Fala galera, beleza com vocês? Toid na área aqui dando continuidade a uma playlist bacana marota chamada Hora do Enem galera, exatamente, Hora do Enem. Deixe o seu like, se inscreva e avise os colegas. O assunto hoje é sobre sistema digestório e essa é a Hora do Enem. Pessoal, o que seria o sistema digestório? Bom, na fisiologia o sistema digestório é uma espécie de sistema que vai digerir macromoléculas em micromoléculas. Também é responsável por absorver essas micromoléculas e ainda por cima distribuir e fornecer, de certa forma, a matéria-prima para a energia. A digestão pode ser dividida em digestão mecânica e digestão química. A digestão mecânica é aquela que exige força, trituração. Essa chama digestão mecânica. Na boca, para quem não sabe, ocorre a digestão tanto mecânica quanto química. Os dentes vão fragmentar o alimento. A língua também vai servir para jogar o alimento de um lado para o outro. O pH da boca é por volta de 7. É 6,8. pH neutro. E uma enzima importante na boca é quem? A enzima pitialina, também chamada de amilase salivar, que pega o amido, mas também pode pegar o glicogênio e converte em dissacarídeos, como, por exemplo, a maltose, galera. Exatamente. Fazendo um zoom no dente, vamos entender que o tecido mais rígido do corpo humano está no dente, que se chama esmalte dentário. Esse esmalte, então, acaba dando força ao dente para que o processo de mastigação ocorra de forma coerente. Temos uma outra camada chamada dentina, que possuem canais, poros nessa dentina. E temos a polpa, que apresentam terminações nervosas, bem como vasos sanguíneos. Falando do sistema digestório, após você mastigar bem e misturar com a saliva proveniente das glândulas salivares, o que acontece? Você vai deglutir e ele vai passar pelo esôfago, um canal de 20 centímetros, aproximadamente, que comunica a faringe, garganta, até o estômago. Já o estômago é uma bolsa, por volta de 1,5 litro de volume, protegida por um muco. No interior do estômago, existe o ácido clorídrico, mais uma enzima chamada pepsina. Galera, a pepsina se encontra na forma inativa, é sinogênio, e o ácido clorídrico ativa, transformando em pepsina. O que faz a pepsina? Digere proteínas, transformando em tamanhos menores, conhecido por peptídeos. Ok, galera? Uma boa parcela de proteínas é digerida no estômago. Portanto, o estômago tem a função de digerir proteínas. Esse alimento, depois, ácido, vai para onde? O intestino delgado. E o intestino delgado apresenta por volta de 6,5 metros a 7 metros. E é dividido em duodeno, jejuno e hílio. O pH do intestino delgado difere do pH do estômago. O pH do estômago é ácido, por volta de 2, e o pH do intestino delgado é entre 8 e 9. Essa alcalinização é devida ao pâncreas, que não está presente aqui na imagem. O pâncreas é uma glândula mista, ou anfícrina. A sua porção exócrina libera o suco pancreático, que é rico em bicarbonato de sódio. E é esse bicarbonato de sódio que vai fazer o processo de neutralização do ácido clorídrico, que vem junto com o alimento, ok? Uma das funções do intestino delgado, importantíssima, é a absorção de nutrientes. E para isso, ele apresenta dobras chamadas de vilosidades intestinais, que aumentam a área de absorção. Depois nós vamos para o intestino grosso, galera, de mais ou menos 1,5 metro, responsável pela absorção de água. Retira a água do alimento. Temos aqui a imagem de um fígado, uma glândula muito importante, com mais de mil funções já catalogadas. E aqui, referindo-se ao sistema digestório, estou falando da bile, sais biliares, com uso de colesterol. Quem fabrica a bile é o fígado. Quem armazena a bile é a vesícula biliar, galera. E qual é o papel da bile? Transformar aquelas gotas de gorduras grandes em tamanhos menores, fragmentando-as. Processo que o detergente faz na cozinha, conhecida por emulsificação. E por fim, as fezes vão sair pelo ânus, que apresentam um esfíncter muscular de controle. E agora eu vou citar algumas enzimas, as principais enzimas. Vamos lá? Pitialina, ou amilase salivar, digere amido, se encontra na boca. Pepsina, está no estômago, digere proteína, vem do pepsinogênio, que é a forma inativa. Tripsina, secretada pelo pâncreas, atua no duodeno e digere também proteínas. E é claro, a lipase pancreática também vai com as enzimas do suco pancreático e vão digerir lipídios, quebrando em ácidos graxos e álcool. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curta, compartilhe, avise para os amigos. Beijo para vocês. Tchau, galera. Tchau, tchau.